A imagem é impressionante. Uma caminhonete bate num carro. Com impacto, o veículo roda e atinge pessoas. O acidente foi na noite do dia 24 de fevereiro de 2019. Uma caminhonete estava trafegando em alta velocidade pela Avenida Brasil Norte, em Anápolis. O motorista teria perdido o controle da direção e acabou batendo o veículo em um outro carro que estava parado, em frente a esta farmácia. Três pessoas ficaram feridas e uma morreu na hora. Esse homem com camisa azul é Marlon Regis Santana de Souza. Na época, com 42 anos, ele trabalhava como entregador na farmácia. O impacto foi tão forte que Marlon não resistiu e morreu no local. A mulher do entregador estava no carro estacionado e lembra pouca coisa do dia do acidente. A pancada foi tão forte que eu não vi nada. Eu apaguei na hora. Tanto que eles acharam que eu tinha morrido também. Aí eles chamam o bombeiro e falaram que eu acho que estava preso nas ferradas. Eu fui jogada para trás. Fui jogada para o banco de trás. Eu estava no motorista para o banco de trás. As imagens mostram como o carro da família ficou bem estragado. O que deixa a Josiana indignada é que o motorista causador do acidente estava bêbado, segundo a investigação. E mesmo assim foi liberado, depois de pagar fiança de 2.500 reais. E até hoje, não foi punido pela justiça. Todo mundo revoltado. Não só a família, como amigos também. Revoltado, porque o cara está tendo vida normal. Ele não foi preso, ele saiu pela porta da frente, tem vídeos, minha irmã está dando entrevista. O Cleito Lobo soltou ele na mesma hora, quer dizer, com uma vida vale 2.500 reais. No dia do acidente, o filho mais novo do Marlon estava na casa da família. Na época, com 12 anos. E só depois de algum tempo é que foi entender o motivo da morte do pai. Tinha apenas 12 anos. E você perder um pai com 12 anos, não é fácil, entendeu? Se vai passar 20, 30, 40, 50 anos, você não vai ter seu pai para presenciar suas conquistas. Onde que você chegou na sua vida, entendeu? E hoje o meu pai faz muita falta, entendeu? Faz muita falta porque ele morreu trabalhando e eu não merecia passar por isso, entendeu? Quase cinco anos se passaram e a saudade só aumenta. Você começa a sentir a solidão, sabe? O papel de pai, a presença masculina, entendeu? Para te ajudar, para te apoiar, entendeu? E para mim não foi fácil. Foi na hora que eu comecei a chorar bastante, entendeu? Eu fiquei muito triste com isso. Até entrei em uma fase de depressão, sabe? Só que com Deus do meu lado, eu fui reerguendo aos poucos, entendeu? Eu fui entendendo. As pessoas foram conversando comigo. Eu fui entendendo melhor, sabe? E hoje, como o Arthur, que já está com 17 anos, entendendo mais da vida, logo vai para a maioridade, ver que o homem que causou estava muito embriagado, altamente embriagado, que está solto, vive por aí, vive bebendo, dirigindo. O que isso gera na pessoa? Isso gera uma revolta, sabe? Era uma revolta, uma raiva muito grande, porque um cara que matou um pai de família que estava trabalhando, ser liberado por 2.500 reais, que uma vida não vale 2.500 reais nunca, entendeu? Ainda mais de um cara que foi extraordinário aqui, entendeu? Para mim e para todas as pessoas que conheciam ele. Você pode perguntar para qualquer um. Marlon Regis Santana de Souza. Quem foi esse vai saber, a pessoa que ele foi aqui. A família e amigos, entregadores, até já fizeram protesto pedindo justiça. Mas Fernando de Medeiros Cordeiro, apontado pela polícia como motorista que causou o acidente, continua impune. A gente nunca deu assistência a nada. Nada, nada, nada. Enquanto isso? Enquanto isso, nós sofremos, né? Só espero que a justiça seja feita, entendeu? Que Deus venha fazer a justiça da melhor maneira possível. E Deus sabe de todas as coisas. Marlon não vai voltar. Mas uma frase marcou a vida da Josiana. A minha mãe falou, falou, eu estou bem. Nossa, eu estou bem com Deus. Falei com Deus, em cima da moto agora. Aí aconteceu o acidente. Foi a última palavra que ele me falou.